Essa é a primeira simbionte que eu acabei de criar E a força dela é muito alta Só que pra gente fazer a nossa primeira simbionte Regópolis e Pietro A gente vai ter que ir pra lua Opa! Eu já tô pronto Como é que você tá pronto se você não tem nada pra ir pra lua? Mas o freste reverso vai O freste reverso não vai conseguir nem respirar na lua, Pietro É, vai morrer na lua Porque se a gente vier olhar aqui, o primeiro traje de simbionte Que provavelmente todo mundo vai querer fazer Vai ser o Venom, obviamente, não tem nem segredo E o Venom mais fácil que dá pra gente fazer aqui agora É esse aqui, ó, o do Soniverso Ele é Tire 8 Porém, a gente precisaria quebrar um bloco da lua, tá ligado? Então, pra conseguir fazer o primeiro Venom pra gente Aí a gente vai ter que ir pra lua É, então no caso a gente vai precisar de trajes que tem o teleporte, né? Nossa, eu ia falar isso agora, mano E eu acho que o traje mais... Se bem que, peraí Vai fazendo vocês aí um traje pra vocês dar teleporte Porque eu acho que o do Armin que é que eu tenho Ele dá teleporte já E já evoluímos muito na Torre dos Vingadores, meus caros Tem um buraco enorme ali no meio dela Mas tipo assim, não me preocupa com isso não É porque ela tá sendo construída ainda Mas eu e o Gops já começou a fazer a parte onde os trajes vão ficar Dá até pra ver que eu coloquei a maioria dos trajes que a gente tinha na outra casa E é esse traje daqui que eu tô falando O único problema é que eu vou até perguntar pra vocês Você acha que o do Armin ele sobrevive na lua? Porque ele teleporta Ele tem intangibilidade, então acho que sim É, isso não faz exemplo muito bom, não Eu acho que intangibilidade não dá a ver com sobreviver na lua, não Então, sei lá, acho que ele não sobrevive, não É, eu vou riscar, velho Ah, risca, acho que vai dar certo sim Porque pra ir pra lua a gente precisa esperar ela estar com a lua cheia E dar teleporte pra ela usando aqui, ó Deixa eu ver Só que eu não tenho teleporte aqui agora Alex, eu descobri aqui um traje que tem teleporte Fala o nome aí, deixa eu pesquisar aqui também É o Dr. Doom Aquele do Quarteto Fantástico, sabe? Ele é... Ó, é fácil, Tair 4, é facinho de fazer Peraí, já vou até vir pro Pietro fazer também Pietro, na real, se tu fizer o Kang, Tair 4 Ele também tem teleporte E ele é muito fácil de fazer E obviamente ele fica vivo na lua Então eu vou fazer ele E ele tem teleportente, então acho que ele sobrevive lá É, tomara que sim E a gente também fez algumas mudanças na nossa casa Porque agora a gente tá usando o lugar de traje Só lá, agora aqui embaixo vai ser a nossa arena A nossa área de produção de trajes E aqui em cima, o armazenamento E cheio de baú, olha o tanto Pega, pega E isso aqui, vocês vão fazer o que é que vocês estão aqui? Olha, eu tenho uma ideia de jogar esses trajes fora Nossa, teve mó trabalho pra jogar fora Qual foi, Gops? É que elas não fazem nada Elas só atravessam uma parede E é mó ruim a atrangibilidade delas, né? Uhum Aham Vamos deixar aqui, não tá atrapalhando ninguém É, de enfeite Eu tô olhando um livro aqui de brigas que a gente já fez na série E tá dois pra mim, dois pro Pietro e um pro Rigops Tá perdendo o Feio, Rigops Horrível Ah, não Ir, Guops Horrível, horrível, horrível Foi tudo culpa do demolidor Eu perdi por causa dele Ah, ah, ele é forte e tal Você que é ruim Não, mas se eu tinha o poder de correr rápido e não sei o que E eu só tinha o bastão E foi nessa que eu perdi também Fih, eu qualquer que perdi pra ele também, velho Mas eu ganhei Bobó isso Ô Alex, eu não sei você Mas eu já tenho os itens pra fazer o Doctor Doom aqui Mano, já coloca Porque eu tô esperando só vocês pra ir pra lua, velho Na real É, se vocês correrem rápido Vai ficar a noite já já E dá pra gente ir direto Nossa, é verdade Calma, eu já vou colocar ele aqui então pra fazer Enquanto isso, eu vou dar uma olhada Porque eu vou fazer um traje Porque, tipo assim A minha ideia realmente não é criar o Venom É criar o Anti-Veno Porque eu acho ele muito lindo Mas, tem um problema Eu preciso desbloquear essa habilidade aqui, ó Que eu tenho que fazer um eletromagnete ataquemente E eu vou até pesquisar aqui como é que faz esse item Ô, se bem que dá pra eu fazer esse eletromagnete ataquemente, cara É só pegar os minérios aqui da terra E aí de eu fazer aquele eletromagnete ataquemente Eu vou precisar de outra coisa Uma Tation Battery Olha aqui, que ficou pronta Já fez o Kang? Aham, você quer ver? Ah, aí, coloca ele aí Vamos ver se ele é legal Eita, tem que calma aí Deixa eu tirar minha armadura, né? Colocar ela Ô, louco, louco Ah, lá, ó Testa aí Vê se tem um teleporte realmente Opa Eita, pega Tem, tem um teleporte Tem um teleporte Perfeito Falta só você, Guavir Fala pra fazer o teu Aqui, a minha já tá fazendo já Boa, boa Ah, ficou pronta Ficou pronta Boa, vai Solta Eu tenho teleporte, Guavão Aqui, ó Doctor Doom Beleza, vê se tem teleporte Teleporte B Tem, fechou Mano, hora do verdadeiro teste, galera Agora Tá vendo a lua ali atrás? Ah, tô vendo, tô vendo Eu acho que ela tem que chegar até o centro Mas vamos testar Ver se dá pra teleportar pra ela agora direto Já consegui Já foi pra lua Conseguiu? Aham Eu tô apertando Tem que mirar pra lua e apertar pra teleporte Já cheguei Fui, fui Ai, galera Só tenho um pequeno problema O que aconteceu? Ai, o meu traje toma dano na lua O meu morre na lua também E o teu, Pietro? Morre na lua? Alex, eu acabei de descobrir que esse Kang não tem teleporte Ah, você tá zoando com a minha cara que o Kang não tem teleporte É, ele tem um enderpeel, mas não tem um teleporte Nossa, a gente vai ter que fazer outro traje Porque, ó, o meu consegue ter teleporte Mas ele não vive na lua E o do Rick também não O meu morreu na lua Não é Cara, eu acho que tá na hora da gente fazer isso aqui, então, ó Eu vou fazer um teste aqui Tomara que dê certo Eu preciso pegar alguém que sobreviva na lua Porque eu dou teleporte E aí, na hora, eu troco o traje, tá ligado? Cara, eu tenho o cavaleiro da lua Mas eu acho que ele não tem nem sentido sobreviver na lua Nossa, tem a Mark 5 também A Mark 5 não, a Mark 1, né? Ela não Ah, mas ela não sobreviveria, não Eu acho que não E o Supremo do Tôro Estranho? Uh, ele sim, ele sim Será? Eu acho que sim, hein Porque eu acho que se um de nós conseguir ficar vivo na lua E trazer pra gente o bloco Eu acho que talvez funcione, tá? É, porque ele é dos Illuminati E a base deles fica na lua Então faz sentido Tá ligado? Eu acho que vai dar certo Vamos lá Que ele é forte Vai, coloca o Tôro Estranho Ah, ah, ele morre Ele morre Hum É, vou precisar ao ajude de vocês agora Pra descobrir alguma armadura que consiga ficar vivo Que deve a gente fazer agora Um traje fácil, entendeu? Então nós ficamos procurando trajes que poderiam sobreviver na lua Pra conseguir completar a missão Galera, eu tive uma ideia O Marciano, sem dúvida nenhuma Não tem nem como ele não sobreviver É, o nome já fala, né? Ele é o Marciano Dá pra gente fazer aqui agora Eu vou precisar só ter alguém do grupo 7 Então eu vou ter que fazer alguém do grupo 7 aqui agora Algum fácil, tá ligado? Então eu tive uma ideia Eu vou pegar aqui um pouquinho de XP Pra desbloquear algum traje fácil do Tire 7 Pra conseguir desbloquear o Marciano Entendeu? Aham Ah, Alex, eu tô fazendo aqui o Nightcrawler Quem que é esse? Ele teleporta Mano, será que o Lanterna Verde não ficaria vivo, não? Ele é lá do espaço Então, só que ele é Tire 9, tá ligado? Mas é fácil de fazer ele Porque ele tem o anelzinho que sobrevive, né? Nossa, eu tô caçando aqui Aqui, achei o anel Deixa eu ver, deixa eu ver Se o Lanterna Verde for fácil de fazer, a gente faz Vamos ver A mesma coisa do Visão Ah, então eu posso fazer mais o Visão É, faz o Visão Uh, Alex Tem um que ele não teletransporta Mas ele provavelmente sobrevive na lua É o Xenomorfo O Alan, você fala? Aham Xenomorfo Ele é Tercet Mano, vamos fazer o Xenomorfo, galera Deixa eu só fazer o teste Não faz ainda Porque, tipo assim, se a gente fizer os três e não compensar Vai ser perca de minério e item à toa É, deixa eu arriscar aqui pra vocês Vamos ver Olha aqui meu traje ficando pronto Cadê, cadê, cadê? Uh, louco Se bem que esse traje aqui também talvez fique vivo na lua inteirinho Deixa eu tentar Porque eu fiz ele pra isso mesmo Ah, tá, entendi Ó, ele tem teleporte e tail E ele mesmo que equipa essa espada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tenta, tá na hora Hora do teste verdadeiro Vai, Rigop Estamos torcendo pra isso dar certo É, eu tô com medo Eu acho que o Noturno ele não sobrevive, viu? Tá, vamos ver O teste agora vai ser verdadeiro A lua aqui Você tá olhando a lua ali, ó Ali em cima Eu cortei Vai, foi pra lua Até a lagoa com o mapa Até a lagoa Funcionou? Então deu certo E aí? Não, eu tô moendo, eu tô moendo Ah É, Alex, eu acho que vai ter que ser o Xenomorfo mesmo Ele é o único alien que sobrevive, né? Cara, inclusive eu já consigo até fazer ele Só vou ter que colocar pra fazer lá no Data Drive Tomara que dê certo Ó, mas ó aí, Gops Isso aí que tu fez agora já me ajudou a criar o Grupo 7 Então, tipo, agora que eu já tenho o Grupo 7 Eu consigo fazer o Xenomorfo de qualquer forma É verdade E também eu acho que se a gente desbloquear o Xenomorfo Ele vai desbloqueando outros heróis Que tenham esse poder na lua, entendeu? Exato Só que eu falei visão, não é visão não É o Marciano Também, ele também acho que sobrevive Ah lá, eu já consegui desbloquear aqui o Grupo 8 e 9 Então, tipo assim, é uma notícia boa Se o Xenomorfo não der certo Eu já consigo fazer o Marciano Então, qualquer uma das duas formas dá certo, entendeu? Vai dar certo A gente vai ter que fazer só o Eterno Shard Que eu vou pedir a ajuda de vocês Que é só colocar pra assar o minério E a gente vai ter que fazer um Dwarf Star Alloy E pra fazer esse Dwarf Star Alloy A gente vai ter que minerar e colocar ouro Junto na Alloy Smertory Que é uma fornalha que eu vou criar aqui agora Se vocês dois querem sair pra minerar, mano Enquanto eu faço essa fornalha Se não, a gente vai perder muito tempo Ah lá, ficou até de dia Pode ser, agora o meu personagem ele voa Então já dá pra fazer isso mais fácil, né? É, nem de vocês tentam de habilidade não Que fica mais fácil Hum, não Então faz o seguinte, toma aqui ó Leva pra vocês aqui essa pequena de Tutridion Tenta encontrar Dwarf Star Alloy Vibranium e Eterno Shard, tá ligado? E Tutridion também, que é importante Tá, beleza Deixa comigo que eu vou fazendo aqui o que precisa Porque o nosso objetivo é conseguir fazer Pelo menos uma simbionte hoje Pra isso, como eu mostrei pra vocês Tem um trabalho muito gigante Porque, por exemplo Pra gente conseguir criar o Venom agora Eu tenho que ter esse Life Form E eu preciso quebrar um bloco lunar Ou seja, um bloco da Lua É por isso que a gente tem que ficar vivo na Lua E aí depois a gente cria o Venom Depois o Carnificina E aí depois o Carnificina A gente cria o Toxina Porém agora eu preciso criar essa máquina Que é fácil até demais, cara Eu já tenho o Titânio Já tenho tudo pra fazer E agora que tá tudo organizado Eu sei o lugar certinho de outras coisas Aqui tá o Titânio Aqui são os blocos, ó Dá pra pegar e fazer uma Fornalinha E bloco liso também eu vou precisar Rapaz, esse aqui foi mais fácil do que eu imaginei E agora com... Ah, tô voltando só a Fornalha E agora com tudo pronto A gente consegue fazer a nossa Fornalhazona, galera Que eu vou colocar ela Ih, minha picareta tá com riga, né? É verdade Mas eu guardei uma reserva aqui, ó De diamante E a gente pode colocar aqui dentro, ó Essa Fornalha Vai ficar legal E como é que ela funciona? Para eu conseguir fazer o nosso Xenomorph Que é um Allen Eu preciso ter esses itens O Rigg foi atrás deles Mas eu ainda assim preciso dessa máquina Pra criar esse minério E é assim que a gente se cria ele Tá vendo? Naquela máquina Com ouro também E agora com tudo pronto Ficou faltando só colocar o minério E também Blaze Powder Mas isso Eu sei um lugar certinho pra gente conseguir Lá no Nether O que eu vou precisar encontrar Vai ser uma fortaleza Pra conseguir Blaze Powder E já deu pra pegar o suficiente Mas eu não vou usar esse item Que eu peguei assim Eu tenho que transformar ele Nesse daqui Agora tem uma corte É... Olá Eu morri Tá bom, mas deu pra pegar o que eu precisava Pelo menos? Eu consegui pegar aqui, ó Eu peguei o Haldorf Branion Deu pra pegar bastante O Haldorf Star E o Eternal War Coloca no mineiro Coloca no baú Pra ele jogar nada Ah, foi mal Foi mal Foi mal Não, não, mas não, tudo bem Esses aqui eu deixo aqui já Que a gente vai precisar E o Eterno também Esse aqui também Já vou deixar até aqui Não, se bem que o Vibrando A gente usa pra outra coisa, né Aqui, ó Já deixei os três no baú Que você pediu Beleza Nossa, deu uma quantidade bacana Ah, isso aqui já vai dar pra gente fazer Tá na hora do teste então, meus caros Tá na hora do teste Aí deu bastante, viu Vamos lá, vamos lá Agora a gente coloca esse daqui Pega também o Eterno Shard E vamos colocar pra fazer o Shadow Morph Se ele não sobreviver na lua Eu vou ficar muito bolado Ô, você vê Os itens dele é tão raro Que eu acho que ele sobrevive Por causa disso, né E finalmente Nosso primeiro Wall-E da série Tá ficando pronto Beleza Ó, ele fica maiorzão Ele já aumenta o tamanho dele E tem mais vida Ó, isso aqui é forte Isso aqui é forte pra batalha Vamos ver agora Isso aqui que você falou, né É a cauda dele, ó Aperte duas vezes Aperte espaço Pera aí, não Olha lá Eu posso sair andando com ela Olha que legal, cara Pera aí, mas mais da hora É isso aqui, ó Eu consigo pegar um de vocês Olha lá, mas quando eu tô levando ele Eu não consigo andar com ela Ele só tem uma cauda É, só tem uma cauda Eu tô segurando lá Tá, vamos lá, gente Hora da verdade Torção pra mim Meu Deus Agora vai, hein Vou tirar meu traje Vou me transformar Cadê a lua Ai, a luta indo embora Hora perfeita pra isso Teleportei Tá, eu tô aqui na lua Peguei, agora eu troquei rapidão Aqui, falta só a parte do petróleo É, galera Ele morreu Ele morreu na lua Não acredito Ele morreu na lua Não pode isso Quer saber? Vou testar de outra forma Vai ter que ser assim Fiz uma parte do Tridium Eu vou tentar quebrar O mais rápido possível, cara Ah, boa, boa Vai Teleport Ei, galera Não é que tá dando certo, mano? Eu já peguei a missão Já peguei a missão Já peguei a missão Nice Era tão fácil assim Mano, a gente poderia ter feito isso Desde o início, né Pra pensar Pelo menos agora a gente sabe Que um alien não sobrevive na lua Por incrível que pareça Não faz nenhum sentido Aí toma, equipe, Terinho Quebra agora aqui também Essa areia aqui E você também, Rigob Depois você quebra Tá Pegou a missão já? Peguei, peguei Vamos decidir agora Pra batalha Cada um de nós tem que fazer Um único traje Eu vou criar o do Venom Do Sony Inverse Olha, eu vou fazer esse Venom Na cápsula Eu só preciso da armadura Do Minha Aranha Que eu já vou desbloquear aqui Olha, ele é de boazinha De fazer, cara Até eu conseguiria fazer Se eu quisesse E você, Repetirinho Vai fazer qual? Eu vou fazer o Venom Animaté de séries Ah, nóis Esse aqui também é o mais fácil De fazer Eu tenho que fazer só um traje Só tipo assim É um traje bem fraquinho Dá pra fazer de boa Ah, já fiz, já Muito fácil O meu Eu só vou precisar De um cadinho mais de XP Porque eu preciso desbloquear Algumas coisas Só que XP não vai ser Um problema não Tem muita coisa A gente pegar aqui agora Vocês pegam mais minério? Uhum Pegamos, bastante Boa, boa Perfeito, velho Tá, agora desbloqueia Esse daqui Vai ficar faltando desbloquear O grupo 4 Que faltam 20 segundos de XP E lá, vamos lá de novo Pegar bastante minério Prato Já consigo desbloquear O grupo 4 Me fala que é fácil Vai lá, Sony Inverse Me fala que é fácil 20 XP E 4 iris decente Moleza Molezinha Porque iris decente Eu já consigo fazer aqui Só falta ouro Alguém pode acelerando pra mim, mano? Vocês terminaram já? Não, eu vou colocar Bastante minério aqui Toma aqui, toma aqui, Peter Faz pra mim lá, por favor 4 iris decente lá em cima Beleza Só pegar ouro Faz lá pra mim Mas eu já tenho aqui Você tem 4, 4 mesmo? 4, 4, olha aqui Tá, me drop então, por favor Obrigado Pronto, aí, ó Pronto Nossa, você já lotou Minha mochila de tanto minério Que a gente pegou aqui agora Pronto, galera Já consigo desbloquear O meu primeiro verão Já vou colocar pra fazer Eu vou nem perder tempo Ó, o meu desbloqueei também Já desbloqueou também? E eu sei, Peterinho Já desbloqueou? Pronto, já desbloqueei Tá, já pode colocar pra fazer já O que tem lá em cima O que? Tinta de lula? Caraca Tinta de lula Deixa eu ver se A gente tem no baú Mano, quem que pegou O 17 que tava aqui no baú? Eu não peguei nada Você pegou sim Que eu sei que você pegou Você é bifiroso Como é que você sabe? Vou beijar alguém aqui Ó, minhas iridescentes Ó, vai fazendo de vocês aí Que eu vou ter que ir atrás agora De 3 lulas, você não acredita? Lula? Nossa, a gente nunca pegou lula Nunca vi nem lula na série É, eu acho que nem precisava É, nem precisava Acabei de achar uma aqui, ó Eu vou precisar só de 3 tintas Ah, a gente já trofou as 3 Perfeito Beleza Nossa, ó E olhando a torre Tipo assim, ela nem tá pronta ainda Mas tá muito da hora Só agora, gente, que ela tá Tá, agora O meu também tá fazendo Olha que da hora As 3 primeiras simbiontes Da série ficando pronta Ih, vai ficar muito top, hein Cuidado pra ele não falar com você, hein É verdade, né Ele vai falar tipo Venom We are Venom Ô, Rigobis Eu acho que o seu já tá pronto Ih, é mesmo Eu fico pronto Verdade Peguei já, peguei já Ó, já vou aproveitar E vou passar ali em casa rapidinho Pra já guardar uns trajes Que eu tô no inventário Eu tô com muitos trajes Olha, Alex Eu percebi que o meu É só a cápsula, sabe É, mas tipo assim Dá pra você equipar as caudas Tá ligado As caudas que liberam poder Então Só deixa eu armazenar Que eu já tô chegando, hein Já, coisa rápida Se eu armazenar aqui É tudo que eu preciso armazenar Caraca Calma aí, calma aí Não vou falar de vocês, não Deixa eu pegar aqui O meu traje primeiro Já peguei o meu também Beleza Deixa eu tirar aqui agora Vamos transformar junto Venom Caraca Nossa, o do Pietro É igualzinho É, mano O meu tem os tentáculos Aqui, ó Olha os tentáculos Que legal Ah, o meu não tem O meu tem esse espadona aqui, ó Tá vendo? A blade, né? Ela é legal É, e o escudo também, ó Ah, o meu não tem a blade, não O meu tem tentáculos só Ó, o meu tem alguns aqui Muito top Ó, teia, teia Solta teia O meu não tem teia, cara O meu faz isso aqui só Olha que legal Aqui, Alex Assim, ó Acho que alguém solta as teias aqui Sabe o que é mais legal desses dois? Que vocês podem agarrar no teia Que faz de cabeça pra baixo Nossa, é verdade É, é Eu quero testar Olha que doido, Alex Eu tô andando em cima do teto Que da hora, ali, pterinho Agarrou no teto Ah, eu quero teteia também, véi Ó, você mira e aperta o shift Ó, eu arremesso teias Mas, tipo assim Agarrar a teia Eu não tenho Tetei de impacto Ah, você não lança Aqui, ó Botei Ah, que da hora Ó, pia tentando agarrar no teto Olha que da hora que o pieto fez, Alex Que louco Cada um tem uma aparência diferente Ó, e por isso que é legal De fazer vários trajes Cada um tem coisa diferente, né? Um do outro Sabe o que é legal dos tentáculos? Qual? Vem aqui, vem aqui Não, não, não Ó, vem aqui Ah, mentira Tem como você segura os dois, será? Vem aqui Como você faz isso, ó Que louco Ó, tô segurando ele ao mesmo tempo, ó Toma, toma Ô, não, você consegue atacar ele É, meu parceiro Ah, eu quero ver qual que vai ser o mais forte lá Bora direto pra arena Aqui, ó Já cheguei Ah, então agora já tá Tô valendo, meu parceiro Vamos ver qual que vai ser o mais forte Ih, que se meu tamanho aqui agora Caraca Se bem que, tipo assim Vai ser batalha de perto, né? Caraca, ele dá muito dano na mão, véi Vem, vem, vem Vem aqui, igual Vem cá, igual Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Você sai daqui Sai daqui Sai daqui Essa blade não dá não, pinteira Se for, você não é chegada perto Você vai fugir? Toma Vem, vem Eu sou pequeno, mas eu não sei nem dois Ah, eu sou velho Ai, sai, sai daqui se eu me prender Beleza Me desce, então Nossa, o cara com a blade dele é muito forte Dá muito dor, velho É, filho, você não mexe não Não mexe com ele não Não, não, eu quero ir o Alex Não, o Alex, não Deixa ele aqui Eu tô fugindo, filho Eu tenho uma ideia do que fazer Vem na mão, vem na mão Eu tento ficar com nojo de vocês Você tá muito forte, velho Ai, pior que ele tá me dando dano, velho Você não morre Calma Aí eu vou ficar de longe aqui, ó Tem que usar o escudo Tem que usar o escudo O escudo não vai funcionar nas costas Toma, pinteirinho Caraca, velho Vocês não morrem, não Toma Muito forte de Venom Calma, eu tive uma ideia Vem cá Tá preso Tá preso Eu preciso subir Tá preso Tá preso Eu vou aproveitar, velho Sai daqui, Alex Tá preso também Sai daqui Me solta Vem, vem, vem Você acha que esse estentaco vai me derrotar? Eu tô indo, velho Eu tô indo, velho Eu acho que vai O pinto tirou 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 o traje Me solta, Alex Pronto, só pra lá, velho Pode me seguir Eu vou ser honesto, hein Eu comi aqui uma carne Toma aqui uma carne pra você Porque recuperou toda a minha vida Eu vou comer A minha já recuperou também Ah, então tá ótimo Tá zero a zero, então Vem, vem, vem Agora vem Vem Dá um tentáculo O pinto que você dá dano demais, velho Esse tentáculo aí Aham Sérião Fica vendo, fica vendo Você dá quantas de vida? Já acabou a primeira hotbar Sério? Você tem mais de uma hotbar de vida? É, uma hotbar e três eu tenho Sério? Só deu muito dano isso agora Caraca, você não morre, Gopson Sai daqui Tô te combando de tentáculo, velho Você tá muito lindo de se ver Socorro, velho Eu tô descendo muito rápido Dobra o tentáculo na cara Não, 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 não Não, não, não Eu quero o meu segundo ponto Eu quero o meu segundo ponto Eu só flodei o ataque de tentáculo em vocês, cara E tem o certo Tá louco, filho Esse tentáculo é muito chato Não Porque eu tirei meu traje O Pietro Por que você tirou teu traje mesmo, Pietro? Eu não entendi Eu ia apertar C Eu apertei V O cara simplesmente tirou o traje dele Eu apertei errado E foi pra briga mesmo assim Sem um traje Isso foi o pior Eu paro na parede? Eu paro O que você falou, Pietro? Quem não parou na parede? Eu também paro Eu também paro E ele ainda fica assim Ele ainda fica assim Eu vou agarrar na parede Ele fica mal longe dela Alex, mas você não faz isso daqui O que eu não faço? Calma aí Aqui Aqui Você não faz Ixi, não tô conseguindo Não tô conseguindo Vem cá Mano, eu vou tirar esses tentáculos Tentando ralar a preta na parede Você não fez isso? Bom, agora que a gente conseguiu fazer a simbiontes Que é uma das partes mais importantes pra gente Gente, cuidado Não abre a porta, tá? Tem um grupo bem aqui esperando a gente O que você falou? Eu avisei Eu avisei Agora que a gente já fez isso Dá pra gente evoluir a simbiontes Pra outras Por exemplo Eu consigo evoluir pro carnificina Depois do carnificina Pro toxina Então eu vou fazer muita coisa assim Mas tipo assim O meu objetivo mesmo Que eu gosto muito É fazer o antivenom Mas pra isso Eu vou ter que fazer esse item Que é a tetion battery E o que a gente precisa pra fazer esse item? Isso que eu vou explicar agora Pesquisando aqui, ó A tetion battery Aparece isso E o único item que tem aqui dentro Que eu não tenho É uma matéria quantum E você que sabe da Marvel, Regops O que eu preciso pra fazer a matéria quanta? Homem-formiga Aham Então Meu Deus O nosso próximo objetivo É ir atrás de pegar a matéria quantum Criando o traje do Homem-formiga Criando o traje do Homem-formiga